Eu estou falando disso aqui. Eu gravei você fazendo a vozinha do comandante lá do Corpo de Bombeiros, tá? Como você conseguiu isso, Jéssica? Não te interessa. Acontece que eu te desmascarei para um surfistão. Não é bem assim, não, Jéssica. Ah, não é bem assim? Então o que você vai me dar em troca? É, eu posso colocar você, de repente, de minha assistente no meu programa de rádio. Nada disso, nada de assistente. Eu quero ter o meu programa de rádio. Ah, a gente pode negociar isso aí, né? É? Mas eu também quero mais uma coisa. Mais uma coisa? Sim, eu quero Wi-Fi nessa casa. Você quer muita coisa, hein, bro? Tá bom, Wi-Fi nessa casa, mas, ó, bico calado, não fala para ninguém. Pode deixar. Beleza? Fechou? Fechou. É nóis. Aê! Não, 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 hein?